29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, vou com o GFN001 iniciando mais um videozinho para o canal. Hoje estamos aí de lacraia, galera. Choquitão, vou dar uma viagem aí com a sua esposa, seu meritíssimo e o seu neném, o Davi, para a praia e pediu para mim estar ajeitando algumas coisas na carreta para ele. Fora que a chegada está tudo pronto para botar para correr, né? Galera, eu tinha visto aí, galera, que eu falei que eu ia vender as carretas. Ainda não é um processo de certeza ou não certeza. Falei com os meninos que se eles não der conta de pagar as despesas das carretas, eu vou ficar tirando dinheiro do bolso e não vou continuar, porque as coisas estão muito difíceis. Olha o diesel muito caro, pneu caro. Falou rapaziada, mostra para vocês aqui. Ainda é só lá dois pneus ali que estavam aqui, passei para frente. Esses aqui vou deixar de dar mais viagem, mas que nem ressolado não é. Os pneus do Choquitão é assim, galera, trabalha todo misto. Uma exceção de pneu, olha que você vai ver, tem um com o outro, um com o outro, um com o outro. Nossa senhora, vou até cortar a borracharia dele. É, estou meio fegante. Ah, estou cansado, velho. É, para andar estilo Choquitão na carreta dele, hoje eu peguei o que chute igual o dele. Olha lá. Foi ganhando os vídeos do Choquitão, só anda com isso com a camisa do Serafino. Olha aí, a doida. Gustavo está lá na caminhoneta, Gustavo ainda contariado, estava ali com o namorado dele, eu falei que ia cantar o namorado dele. Esse que eu tinha mandado ressolar também, me deu conta de tragar esses dois pneus loucos, esses dois pneus. Aí, vai para frente, ressolar esses dois. Devagarzinho agora, tem que mexer devagarzinho na medida que o caminhão vai sobrando. Que não está sobrando. Eu levei ali, já fiz isso. Agora, cheguei aqui no moleiro. Vou mostrar para vocês, tem que voltar tudo lá de novo. Cheguei aqui no moleiro. Vamos trocar essa mola aqui, olha. Quebrou aqui. Está vendo? Vamos trocar ela. Vou desengatar aqui, vou levar o cavalo para o nosso mecânico da Volvo ali mexer para nós. O Danês, o Danês. Você liga. Olha a geladeira do Joaquim, velho. Isso é doido. Minhoca é da minha casa, hein. Como é que é essa porra? Aí. Geladeirão. Joaquim carrega as camisas do GFM também para a venda. Vamos usar por dentro aí, ó. Vou lá falar com o Gustavinho, que ele estava com a pouca ideia, que eu estava com o namorado dele. Só para vocês verem. Eu ia ficar bravo. Amanhã eu vou estar indo levar a motoca para o ganhador lá em francissão. Nossa. Nossa, mas que oi de boadinho, velho. Olha isso. Estou deitado. Hã? Estou deitado. Hoje eu dei uma namorada mais cedo com o namorado dele, galera. Ele está meio cansado. Deve que ir, menino. Hã? Deve que ir, mano. Pode falar a verdade, senhor? Não. Quem foi o seu namoradinho de hoje? Foi ninguém, não, senhor. Não foram os meninos do BH? Foi não. Nem tinha tartaruga. Foi aquele lá que era o lavador lá. Foi os palhots, mano. Tinha assassino de chofé. Hã? Os palhots, mano. Os palhots, onde você assassinou de chofé? Foi. Foi, foi. Mas e o cabocinho de hoje? Como é que é o nome dele? Boquinha. O boquinha. O salvo. Boquinha acabou com o meu menino. Bora destrelar, Rodrigo. Você está me atrasando. Hã? Jogar a frente dela lá? É. Na onde, homem? Não sei. Você quer que faz o quê? Jogar a traseira ali? É. Agora é a hora de mostrar que você é o chofé moral. Ei, você é o chofé dessa carreta. Eu acho que depois que o cara falou que ela vai tirar com a minha neta de lá. Certo. Não, você vai dar ré lá. Eu tenho que trazer aqui, vim ali, vou lá e tá. Aí você quer que eu passe todo jeito, então tá. Mas vai dar. Vai dar o filho. Sou, vai dar, sou. Aí você vem cá, quebra ela aqui. Vai lá. Não vai mais. Então vai. Pode vir. Pode vir. Pode vir, Marco. Você vai bater por quê? Você vai dar de frente com o portão. Você vai dar de frente com o portão, velho. Pode ir. Vai. Alinha a carreta agora. Vai. Bora. Vai. Vai. Puxa aqui um pouquinho. Puxa aqui, ó. Puxa aqui um pouco. Pode ir agora. Joga tudo. Contrário, sou. Pra ir fazer manobra do lado dele, eu tinha que vir lá. Virar o caminhão. Rentar pra trás. Por ser de todo jeito, ia dar errado essa manobra de frente. Do lado motorista. Porque você teria que vir pra trás de novo. E depois você ia voltar de relar. Eu ia voltar do lado motorista. Vai ser doido. Ô, gente. Você tava de frente. Eu ia vir lá, né? Certo. Se jogar aqui, ia ficar pra lá e vai dar errado. Deu certo, senhor. Os carros aqui é muito de pivetão. Aí tava limpinho aí. Aí choveu. E aí agora eu lembrei com a as roda toda. E agora, doidinho? Você achava de desengatar, doidinho? O quê? Você é chofer de carreta ou você, amor, o seu querido? Eu preciso que desengatar. É. Os trens que eu costumo andar. Quando que o trens desengatar? Tá aqui a carretinha, tá aqui a caminhão. Tamo. Mas não vai dar um jeito, senhor. Não vai dar um jeito. Eu tenho você pra isso. Eu era filho de carreteiro, né? Sou neto de carreteiro. Deixa eu gravar. Isso aí, velho. Vai ser um prazer. Ô, Rokinho, você vê? Duas horas da tarde. Olha o cara aqui de gelzinho cabelo. Roupinha toda limpa. Vai, Gustavo. Sai de casa, comi pra cá. Pelo menos é isso aí pra você dar um fio, esse comiolzinho. Carreteiro. Hã? Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Ó, ó. Aqui é bom na rocha. Um, dois, três. Já cansou, tadinho. Tá ofegante. Já cansei um pouco aqui. Por que você tá mordendo os dentes? Duas horas, gente. Tô estragando aí, ó. E, ó. Choquinho, cowboy, quebrador de mola. É ou não é? É a mola quebrada. Eu não sei por que que tá trocando isso, não. Tem que andar quebrado. Que conta aqui, ó. Na viagem passada foi quantas aqui? Só nesse aqui. Um, dois, três, quatro. E aí, Sindo? Olha lá a tripinha. Opa! Tá bom? Vai baixar o truque agora. Ah, é. Eu te fui levantar. Tá vendo? Eu te ajudei, só. E aí, você acha que eu queria baixar o truque? Eu quero que eu te lance mais força, só. Eu não tô esperando, só vou soltar tudo aí. Senão você vai falar que eu vou fazer igual o testinho. O testinho aqui é acostumado a arrancar, né? Hã? Agora não arrancou mais nada, né? Não, agora a mulher acabou com a vida dela. Arrumou a mulher aí, ela acabou com a vida dela. Nem nós estamos vendendo, mas... Aí, tem que arrumar um dez quilos na minha carretinha. E se a madame for do lado, senão ele não vai, não. Como é que é? Eu já passei nessa fase. Pronto aí, rapaziada. Destrelado. Deixa eu ir pro camolejo, eu vou levar o caminhão agora pra trocar a ordem. Bora se jogar. Levanta a bunda, abaixa o bico. Tô enxergando ali não, na esquina aqui não. Vamos, se alguém buzinar... Eita, porra. Aí, ó. Tô me sentindo brotinho. Olha a geladeira, galera. Olha que bacana. E olha a que é da minha casa. Seu jogando. Bíblia sagrada aí, né? Teve um caminhão que tem descarga direta, mas não faz barulho. É isso que... Tá aí, a destrelado. Vai cair chuva. Destrelado, deixinho levantado. E aí, chefe? Bom ou não? Beleza, mané. Eixinho de ônibus. Você me orou? Meorei. Aí, agora... Já dá carinha a mim, ó. Ó, é pra me parar logo ali mesmo. Pra me guardar o caminhão aqui em algum lugar. Não, não será que guarda aí pra nós aí. Qual caminhão? Esse aí, oi. Não sei. Não sei, é pra parar num lugar aí. A linha não cabe, não? Olha lá. A linha deve caber, ó. Não. Então, puxa lá, então. Ah, acho que você não tá merecendo, não. A cara dele. Olha que mano dele movimentar o caminhão. Isso tá entendendo, não. Tem coisa que dá um carrinho de controle remoto pra uma criança. Aí. Eita, carro doido. Fechar que não tem jeito, não. É prega o adesivo ali atrás. É tira, é prega, é tira. Bota os polo, é tira. É bota os polo, é tira. Eu não sei quanta ideia. Rapaziada, hoje eu vou finalizar esse vídeo. Foi só uma brincadeira mesmo. Porque eu vou levar o caminhão pra... Quer dizer, eu vou... Vou tá levando a motoca amanhã. E a gente vai finalizar amanhã. Se o Gustavinho ou o Rodrigo vai levar o trabalhozinho lá pra engatar. Falou? Foi apenas uma brincadeirazinha aí. O pessoal fica pedindo. Eu posto pelo Instagram. O pessoal caiu em cima. Ah, faz um videozinho pra nós aí pra assistir no canal. Então pronto. Tá aí. A pedido do pessoal. Não teve muito conteúdo não, mas foi apenas uma brincadeira pro pessoal aí. Já vale a pena. Falou, turma. Então é isso aí pra você que tá chegando no canal agora e não é inscrito no canal. Se inscreve agora. Fica se compartilha com os amigos aí. E até o próximo vídeo. Revei eu falar com ele. Olha ele aí, ó. E a manobra foi boa? É, foi o começo dele. Hã? Não, eu ia falar nada não, né? Mas... E torta ainda, né? E torta ainda. Olha vocês aí. Ah, não. Seu menino. Não, faz isso direito. Ainda dá tempo. Coloca mais pra lá e mais pra trás aqui, ó. Não vai ficar perto da esquina também. Esse chofer zaiado é novo, né? De tartaruga. Fecha a porta na minha cara, ó. Eu vou pegar um... É. Eu vou pegar um brito aí e passador de pretinho agora. Ó! Não, não fecha nem a porta. Tem que soltar a manete. Tá bom. Aí, ó. Agora sim. Tava bom, pivete. Bota o eixo pra baixar. Porque motorista que para nos lugares que ele não vai ficar perto do carro e deixa o eixo levantar, depende pra ladrão bater macaco. Chave de roda, quer dizer. Tem que deixar as patinhas no chão. Tem que deixar a chave ligada que as câncer não baixam, não. Falou, turma. Até o próximo vídeo. Timba, tchau. Tum, tum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.